Português ao Raio X Tenho uma confissão a fazer-vos. Quando estou muito cansada, como sempre, um chocolate ou dois, para me ajudar a levantar o moral. Quer dizer, o moral ou a moral? A forma correta neste contexto é o moral. Mas, na verdade, existem as duas formas. O contexto é que determina se a palavra é masculina ou feminina. Moral é um nome feminino quando significa conjunto de normas de conduta ou ética. Por exemplo, a moral cristã. No entanto, moral é um nome masculino quando designa estado de espírito ou disposição. Ora, foi precisamente neste sentido que usei a palavra moral no exemplo dado. Como sempre, um chocolate ou dois, para me ajudar a levantar o moral. Ou seja, para me ajudar a levantar a minha disposição. De uma forma resumida. A moral, palavra feminina, quando significa conjunto de normas de conduta e ética. Por exemplo, a moral desta história é muito bonita. E o moral, palavra masculina, quando significa disposição e ânimo. Por exemplo, quando o meu clube de futebol ganha, fico sempre com um moral elevado. E convosco, Luciana Graça, muito obrigada. E já agora, como é que está o vosso moral? Elevado? Espero que sim. E agora, se me permitem, vou então levantar o meu. São servidos?